Música Como é bom encontrar você mais uma vez aqui no nosso programa Bem Aventuradas, no nosso canal no YouTube, uma formação especial, um momento em que a gente se aprofunda na fé e que a gente aprende um pouquinho mais. E hoje o tema é muito procurado na internet, por quê? Porque, vamos dizer assim, a maior preocupação da família, como educar os nossos filhos na fé. Qual é o segredo, Rogério? Como você educou os seus filhos na fé? Como é a educação que você passa para eles dentro de casa? Bom, vamos por parte. Em primeiro lugar, eu queria dizer para você que você precisa deixar três heranças para os seus filhos. Herança emocional, herança espiritual e a herança moral. A herança emocional são os seus afetos, é o carinho, é o eu te amo, é o estar do lado, é apoiar, é estar próximo quando a criança precisar, quando o jovem precisar. É sentir que o pai e a mãe o amam de verdade, é se expressar. E é também perdoar, é pedir perdão. Quantas vezes já fiz isso? Pedir perdão, perdoei. É herança emocional. E a herança emocional diz respeito também da segurança que os pais vão dando aos filhos. Eles veem os pais se abraçando, se beijando, conversando amigavelmente, sem discussão, sem briga, sem palavrões. Herança emocional. É ver o pai e a mãe com calma e tranquilidade, resolvendo os problemas da vida. Herança moral. Qual é a herança moral que você precisa deixar para os seus filhos? É claro, o seu exemplo. Será que o seu filho vê você cometendo alguma corrupção, mesmo que seja pequenininha? Por exemplo, passar o sinal vermelho, você perceber que o troco veio a mais e não ir até a pessoa devolvendo. Você trata bem as pessoas que lhe servem. Você realmente é moralmente correto. O que é que você assiste na sua televisão? O que é que você vê no seu aparelho celular? Herança moral. Eu sou um exemplo para o meu filho, de uma mulher? Como eu me visto? Como eu me porto? Eu trago esse exemplo para dentro da minha casa? Ou eu sou uma mulher, vamos dizer assim, que assiste qualquer coisa, que se veste de qualquer jeito? Eu preciso dar uma herança moral aos meus filhos. E agora é claro, a herança espiritual. A educação na fé. Seu filho vê você rezar? Quantas vezes ele te viu pegar a Bíblia para rezar? Você vai à missa? Como é que você se porta na missa? Você pega o celular para você ficar se distraindo? Você presta atenção naquilo que acontece na Santa Missa, no grupo de oração, no encontro? Você leva os seus filhos junto com você? É de pequenininho que a gente vai ensinando os nossos filhos. Quando os meus filhos eram menores, é claro, tem a agitação das crianças pequenas, mas nós não deixávamos de frequentar a Santa Missa por causa dos meus filhos. Às vezes a gente sentava um pouquinho mais atrás, para que um barulho ou outro não pudesse incomodar as outras pessoas. Mas sempre corrigindo, olha, agora é hora da missa. Outra coisa, viu? Às vezes eu vejo muitos pais levando brinquedos e lanche, parece piquenique, gente. Não, é hora da Santa Missa. Você reza o terço com os seus filhos? Ah, mas eles são pequenos, eles não rezam direito, se agitam. Meus filhos eram assim. Começou desse jeito, eles se agitavam, queriam pegar o terço e brincar com o terço. Mas eles foram crescendo, eles foram crescendo. E todos os domingos, isso é sagrado na minha casa, todos os domingos à noite nós rezamos o terço em família. E isso, é claro, foi encurtindo no coração deles, essa devoção à Nossa Senhora. E hoje a gente não precisa mais insistir, é sagrado. Mãe, a gente não vai rezar o terço hoje? Vamos rezar o terço hoje. Domingo é sagrado o santo terço, a Santa Missa em família. Se a gente pode estar junto no domingo, a gente vai à Santa Missa juntos. E é claro, em meio às outras atividades, a gente também vai colocando outras formas de expressar a nossa fé. Por exemplo, nós não saímos de casa sem pedirmos a proteção do anjo da guarda, a proteção de Nossa Senhora. Nós entramos no carro e nós já rezamos. E se eu esqueço, meu esposo esquece, são eles, os meus filhos que puxam a oração. Por quê? Porque desde pequenos eles foram ensinados. Dentro da nossa casa, uma programação de Deus. Fomos levando também filmes religiosos. E aí a gente vai encurtindo no coração deles um amor pela igreja. Uma outra coisa muito importante. Nós não falamos mal da igreja dentro de casa, de padres, de missionários, de maneira alguma. Por quê? Porque a nossa vida se passa dentro da nossa fé. E é claro, erros existem e eles conhecem os erros. Mas a gente não precisa aumentá-los, né? E esvaziar a fé dos nossos filhos com às vezes algum comentário ou outro. Se o seu filho, se a sua filha, eles vêm você rezar, eles vão também querer rezar. Mas desde pequenos. Que o seu filho veja a sua fé também nos momentos de tribulação. Minha mãe não se desespera. Ela pega o texto, ela pega a palavra, ela reza. Vamos confiar em Deus, vamos entregar a Deus. Uma postura de fé. De pais, de pai e mãe que buscam, é claro, expressar para os seus filhos que eles confiam em Deus. Que eles amam a Deus. Por que não começar desde hoje? Às vezes um versículo bíblico por dia, pegar a palavra, ler ali no café da manhã, no almoço, no jantar. Isso também é incurtir no coração deles a fé. Incurtir no coração deles o amor a Deus. E mais do que tudo, que eles encontrem no pai e na mãe um homem e uma mulher de fé. Um homem que ama, que perdoa. Um homem que se desculpa. Um homem que não se irrita. Um homem que está impregnado do evangelho. Um homem que está impregnado. Uma mulher que está impregnada da fé. E por isso tem atitudes diferentes. Fica para você essas dicas valiosas. Lembrando, herança emocional e espiritual. Herança moral. Dê isso para os seus filhos. É o mais importante. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.